Fala aí, manos, tudo beleza com vocês? Aqui é o Fábio Matheus. Manos, bora pra mais um tutorial aqui de Secretos do Coffee. O tutorial de hoje é o do K9999 ou K49 para os mais chegados. Bora escolher a cor azul dele, né? Se eu gosto. Manos, eu vou pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Então vamos nessa. Manos, eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês. O K49, ou K9999, ele é o cone de número 1999 do Kiyoko Zanagi. E ele foi inspirado no personagem Tetsushima, do anime Akira. Tem na Netflix, pra quem tem, tá? É um anime super legal, muito girado. Eu recomendo bastante. Então, bora pros especiais normais dele. Ele tem uma diagonal pra trás, uma meia lua pra trás e uma diagonal pra frente. Esse especial eu gosto de fazer assim, ó. Vai dar pra completar num combo. E ele tem um milho especial que transforma a mão dele em uma arminha. Uma arma. Que é tirando no oponente. É o mesmo comando. Pega de longe. Manos, eu tenho um jeito mais fácil de executar esse especial. Você vai fazer três meia lua pra trás e um toque pra frente. Eu faço assim que sai mais rápido. E muito mais fácil. Do que eu tenho que fazer aqueles comandos todos. E serve pro... O mesmo serve pra... O especial da arminha. Mas no especial da arminha, você pode fazer duas meia lua pra trás. Ou três. Só que você, em vez de completar pra frente, você completa com uma diagonal pra frente. Aí fica assim, ó. Meio fácil. Agora eu bora pro secretão dele. Que é, você vai fazer pra frente e pra trás quatro vezes. Tem que ser feito no ar. Muito irado. Ai, mano. Ele tem o especial da mãozona dele. Tem que ser feito com os quatro botões. E é muito irado. Vocês tem que ver. Você vai fazer... Um toque pra baixo. Um toque pra frente. E uma diagonal pra frente. Tem que ser feito com os quatro botões. É muito irado. E eu não sei se é secreto ou se é... Ou se é... O especial duplo. Que aparece os dois. Mano, se eu executo esse especial, no controle, tá? É bem fácil. Pode fazer desse jeito. Ou você pode fazer... O seguinte, você pode fazer uma meia lua. Um toque pra frente. Uma diagonal. E apertar os quatro botões. Agora, mano, e bora pra alguns ataques básicos deles que eu uso no combo. Quando eu vou combar com um amigo ou com um oponente. Começo pulando com o C. Pra ele fazer esse ataque com um spin, né? Que ele transforma a mão dele numa brota. Aí, você é no chão. Na hora que ele terminar, você já faz ser no chão. E prantear. Pra fazer o maquiru. Aí vai ficar desse jeito aqui, ó. Um combo básico. Um combo bem básico dele. Ou você também pode completar com o especial do combo de força dele. E completar com o Shoryuki nele também. Bom, mano. Isso foi tudo que eu pude explicar pra vocês sobre o K9 1999. E explicar algumas coisas extras. O... Sabe o K-Dash? O K-Dash é um dos rivais do K9 1999. E o K9 1999, ele tem pavio curto, tá? Ele é muito estressadinho. E a única pessoa que ele considera mesmo. É a Angel. A única pessoa que ele considera a sua companheira. Então, mas esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu expliquei o básico. O que eu sei, né? Na verdade. Bom, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E valeu!